E aí galera, vamos fazer aqui mais um vídeo, demonstração da nova dublagem em português PTBR que está sendo feita aí pelo canal Nemesis Fan Double, feito por fãs e eu já fiz um vídeo anterior a este, no primeiro vídeo onde eu disponibilizo o link de download então quem quiser o download eu vou deixar na descrição, vocês vão cair lá no primeiro vídeo e lá na descrição do primeiro vídeo tem o download atualizado, conforme eles forem atualizando eu coloco lá no link de download e o pessoal, alguns inscritos pediu para me testar no GTA Brasil versão 0.1.2.5 0.2.5, que é a única que está disponível no momento e aí futuramente depois desse vídeo aqui, talvez saia uma nova versão e eu trago para o canal mas por enquanto, dá para mim testar para fazer as missões no GTA Brasil, lá do site da MixMods só removi a pasta data aqui e removi o Carlos para não entrar em conflito na hora de fazer as missões de trocar as roupas e cor de cabelo e tudo então vou apertar aqui para atender o telefone e já vai sair a dublagem em português então vamos ver aí Alô? Eu sei te explicar algumas coisas Sweet, e aí, qual é a boa? Desde que você fugiu as coisas mudaram por aqui A família Grove Street não é mais grande A família Servil Boulevard e a família Templar Drive se estranharam e se separaram da Grove Enquanto matamos nós mesmos, os balas e os vagos tomaram tudo então fique esperto por aí Eu tô ligado, valeu pela dica Tranquilo Então você pode ver que pelos telefonemas aí já estão dublados também, tá? Muita coisa dublada aqui Por eu adicionar o áudio na pasta do mod Loader Quem for instalar, instala assim, através do mod Loader, tá? Veja o primeiro vídeo lá que eu falo uns negócios lá para o pessoal poder instalar o pessoal que estiver editando lá da equipe Nemesis FanDub o GTA San Andreas é muito mais fácil que você utilizar o mod Loader, tá? Eu aumentei a prioridade deles aqui, ó do áudio, tá? E vai substituir os áudios que vem originalmente no GTA Brasil que é os áudios dos membros de gangue xingando dos policiais, das rádio policial e tudo mais, tá? Então, só vai ter o áudio das missões dubladas O áudio aqui do GTA Brasil das membros de gangue xingando ele substitui, ele coloca por cima, né? Porque eles não colocaram em pastas Deixa eu mostrar para vocês entenderem Rapidinho, ó Aqui, ó, GTA Brasil Lite 2.5 E aqui, ó, tem um áudio aqui, ó que é o jeito que eu queria que a equipe Nemesis FanDub fizesse aqui no GTA San Andreas Baixa o mod Loader que é esta pasta aqui vai vir junto com esse outro script aqui tem muitos vídeos tutoriais aí ensinando como instalar e quando você for fazer o áudio o áudio está aqui, ó, o deles esse aqui é o áudio deles, tá? 3 GB e meio O áudio da GTA Brasil é assim, ó Deixa eu ver aqui, ó Eu desativei Aqui, é isso aqui, ó Vocês vão criar a pasta áudio, né? Sem o ponto final porque eu desativei ela aqui para evitar qualquer tipo de conflito E assim, ó Tá? Eles utilizam esse programa aqui o Alciz de som lá para extrair o áudio, né? E trocando tudo só que aí o Alciz cria essas pastas aqui, ó É só esse Alciz aqui o programa Alciz É só ele pegar as pastas que o Alciz extraiu vai estar assim, desse jeito e jogar aqui dentro do mod Loader assim, ó direto joga do jeito que está aqui organizado, né? Cria a pasta áudio tá vendo? Está em ordem pasta áudio depois essa pasta GNV, ó vem as pastas Bank e os áudios aqui dentro Você colocando assim do jeito que está aqui o mod Loader já vai carregar tudo, tá? Aqui é o som dos veículos Tá? Aí tem os sons FX aqui, ó que seria o quê? Ele se mexeu Porra! Agora ele está a pé Os policiais os membros de gangue Tá? Se espalhem FVI Mandou bem Aqui é dos policiais falando em português, tá? 50% ou mais de desconto em tudo O lugar está saindo dos... Não se mete comigo Otá... Que porra é essa? Tá vendo? E aqui o que seria esses aqui? As viaturas de polícia o rádio tudo, ó o stream, ó Tá vendo? Só que isso aqui é da Mix Mods lá o GTA Brasil da Mix Mods Rádio da Polícia tudo, tá vendo? Então é assim que eles tem que fazer a equipe deixar assim, ó do jeito que está aqui colocou na pasta do Mod Loader já vai carregar o áudio não vai precisar vocês ter o trabalho de converter o áudio tá? e instalar de volta para dentro desses scripts aqui, ó que vocês colocaram de volta não precisa tá vendo? Não precisa colocar aqui dentro de volta reinstalar só deixar dentro das pastas lá e o pessoal coloca dentro do Mod Loader é facinho, tá? Se caso eles virem é ver este vídeo aqui, tá? Então só dá então não dá mais para usar não dá para ouvir mais as dublagens do GTA Brasil, tá? Então vamos ver aqui então, ó opa o que aconteceu aqui? Oxi, não fiz nada deixa eu deixa eu carregar aqui eu não mudei nada aqui deixa eu ver será que eu mudei alguma coisa aqui? sem ver? Ah, tá ficou tudo preto então vamos lá e agora toca o telefone a gente já ouviu e agora vamos fazer a missão RIDER que é a segunda missão tá? no outro vídeo anterior eu fiz a primeira introdução e a primeira missão lá com o Big Smoke né? que ele se encontra lá no velório da irmã do CJ a Candy e o e o Switch e agora o RIDER beleza? então acho que eu não estou esquecendo nada então é só ver aí agora e aí, cara o que você quer? você está no meu parça como é que você está? bem, parça pode pá é bom te ver de novo sem amor pelos brothers sem abraços? pô, é claro é claro, mano foi mal aí, cara o que você está pegando? qual é, cara? e essa arma aí? cara, tem uma pizzaria que fica apagando nossos talentos, tá ligado? eram lindões eu vou dar uma lição pro dono ele está mexendo com o King of Street tá dentro? eu estou sempre dentro as gírias ficaram legal ah, delícia bora lá, viado viado me mostra como ele dirige na costa leste, parceiro bem, bem brasileiro mesmo, né? é bom essa gíria esse sotaque vários sotaques diferentes aí, o velho Reese ainda tem a barbearia? que nem o velho cuzão todo ferrado ele quebrou a membrana alguns anos atrás nem fudendo que eu deixo aquele velho otário chegar perto da minha cabeça é, eu acho que eu vou fazer um corte lá ah, que seja você tem 5 minutos eu cortaria você como um DJ então, quando você vai cair fora de novo? eu não vou estou pensando em ficar por quê? é a família meus manos estão aqui nós sempre estivemos aqui, otário é, mas agora eu voltei eu sei que eu estava perdendo não fique esperando eu beijar a sua bunda ou algo assim pra mim se ainda é um fraco é, tá certo valeu, irmão sim não é de quê engraçado parece que as vezes eles mudam o diálogo no final eu já testei essa visão essa missão várias vezes mas no final eles falam outras frases antes de eu sair do veículo parece que eles tem uma segunda conversa diferente opa ah, não tem que chegar ah, o áudio do do Rider quando sai do veículo ainda não foi traduzido esse áudio aqui deve estar bem mais pra frente eles só dublaram 31 as missões até o momento deste vídeo tá, nos próximos vídeos talvez tenha mais e esse áudio do 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 quando o CJ desce do carro do Rider tá falando em inglês no meio da missão serve pra outras missões também com veículos com o Rider que nem aquela missão lá da van que você tem que entrar na casa do velhinho pegar as caixas e jogar dentro da van se você descer da van o Rider também fala as mesmas palavras tá então eu acho que eles ainda vão chegar lá pra traduzir e vamos entrar aqui ó vamos lá CJ senta aí e sempre que você entrar no num cabeleleiro em qualquer estabelecimento de loja que alguém fale com você costumará ter sempre mais de uma fala vai ter umas 4 5 falas diferentes aí do 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 barbeiro tá ó aí eu vou descer e agora ele vai ter uma fala diferente ó quando entrar de novo tá vendo ele já sempre vai mudando todas as falas e assim vai por diante tá se eu ficar entrando e saindo ele sempre vai falar alguma coisa diferente e aqui é o seguinte uma coisa que eu não sabia eu vim descobrir porque eu fiz essa missão várias vezes só pra ver se você comprar os mais baratos aqui quando você sair lá fora o o Ryder ele vai falar mal do seu penteado e vai falar que o velho tá ficando doido agora se você comprar os cortes mais caros aqui principalmente os afros aí o o Ryder vai mudar de opinião e vai até elogiar então tem dá pra você entrar em dois caminhos até se você comprar os cortes de cabelo errado até aí ele muda as fases tá eu vou comprar aqui ó o afro com a barba que é um que é o corte certo pra se comprar no estilo ó tá parecendo um jogador parecendo um jogador aí eu vou sair diz pro Big Smoke que ele precisa de um corte ó o Big Smoke precisa de um corte tá vendo ele muda ó o áudio do Ryder esse é o positivo sabe de uma coisa eu retiro o que disse o velho Racing ele está mandando bem mano o que que é isso essa merda tá ridícula sem respeito com o bairro tudo limpo e tal tu tá magro pra caralho CJ vai pegar alguma coisa pra comer vou terminar isso aqui e depois cuidar dos negócios vocês viram o que ele elogiou ó retiro o que eu disse o velho Risses ainda está fazendo um negócio bom então ele gostou o corte de cabelo é o certo se fosse os de 50 dólinha lá o Ed ia falar eu não falei que o velho estava ficando louco estava não sei o que é mó barato tem dois caminhos pra você escolher e em outras missões é a mesma coisa dependendo do que você fizer tem tipo dois caminhos você altera tipo as falas dos personagens tá e o que ele falou e uma parte que ele falou ali que isso aqui tá tá estranho como é que ele falou é em relação a pizzaria aqui depois que ele fala em relação ao corte de cabelo no começo então vamos entrar aqui e a mesma coisa para os vendedores toda vez que você entrar ele vai ter uma fala diferente em português crosta ou crosta ou crosta suada sua escolha aí eu vou sair não vou comprar nada aí eu saio e toda vez que for voltar do que gostaria tem uma hora que parece que ele vai ficar até com raiva já agoniado do que gostaria senhor ele já vai mudando o tom de voz escolhido entre os melhores tem várias falas várias você quer uma pizza ou o que? hum tá e vai indo e vai indo tá eu não vou ficar rendendo muito não só pra vocês só pra vocês entenderem eu vou comprar lindo e apetidoso pronto essas frases aqui de compra também tem outras também tá olha o tamanho do canudo passa grana isso é um assalto frider isso de novo não não sou eu otário ninguém é tão baixo assim sinto pena do seu pai ô caralho você tá maluco vamos dar um fora daqui o velho se dia de sempre fraco sempre fraco a merda corre porra cadê eu tenho aqui uma que eu peguei lá no beco cadê o carinho e já Elvis tá esperando o que otário leva a gente pra Grove olha como ele maltrata o CJ já nas primeiras missões né hoje em dia a gente sabe que ele trai o CJ né ele tá trabalhando com os outros né mas nas primeiras missões ele já dá indício né ele maltrata até quando o CJ vai visitar ele ele já já vai maltratando né que já dá indício que esse rider aqui já tá em outra não é confiável e é isso aí galera eu vou pegar aqui um atalho eita um atalhozinho aqui só pra estacionar prontinho aí eu vou lá dentro da casa e salvo o jogo pra gente continuar no próximo vídeo tá pra não render muito beleza então galera link de download na descrição você vai ser encaminhado pro primeiro vídeo e lá vai tá o link atualizado lá tá da última versão com áudio mais completo beleza aproveita e já deixa o seu like aí se você gostou do projetozinho aí da equipe Nemesis FanDub que o link do canal deles vai tá na descrição também pra vocês visitarem lá e ver os projetinhos deles que tem outras dubladas de outros jogos também tá se inscreva no canal se você for novo e ative o sininho pra receber aí a notificação quando eu postar um novo modificação aí um novo vídeo beleza até por cima desse mesmo beleza então galera então fui